Agora dá uma olhada nessa aqui ó, ô que vida boa né, mas o dia 23 de janeiro, pode aí, mas isso até o dia 23 de janeiro, porque até lá né, o Rafael Andreato que treina na Itália e que foi eleito pelo Comitê Olímpico Brasileiro, o destaque nacional de ciclismo de estrada, bom, tá descansando em Maringá. Férias merecidas, de volta ao Brasil, o Rafael passa boa parte do dia assim, de pernas pro ar, um descanso pra lá de necessário, já que esse foi o ano para o ciclista brasileiro que compete na Itália, o país que é uma das potências do esporte no mundo. Ele foi o destaque na categoria que disputa, que terminou em oitavo no ranking que inclui 500 atletas, foi o segundo melhor estrangeiro. Pra encerrar bem o ano, foi escolhido pelo Comitê Olímpico Brasileiro como destaque no ciclismo de estrada em 2010. Eu não esperava ganhar esse prêmio esse ano, já tinha concorrido em 2007, mas não tinha ganho, então foi uma surpresa bem legal assim, mas foi muito contente. Mesmo de férias, o Rafael não deixa a bicicleta de lado, é que os treinos não podem parar, por isso, todos os dias, ele sai pra pedalar pelas estradas da região de Maringá. Cada treino é uma viagem, ele chega a percorrer 120 quilômetros por dia, vai acompanhado do primo, que também é ciclista, enfrenta o sol quente do norte do Paraná, Esforço que faz parte do começo de preparação para a temporada italiana, que inicia em fevereiro, mas o Rafael também está de olho mais pra frente, quer uma das vagas para as Olimpíadas em 2012. É possível, a gente não pode, não posso ainda esperar uma medalha, mas eu quero ir pra lá já pra ganhar uma certa experiência, eu ainda não participei de nenhuma Olimpíadas, pra nas Olimpíadas de 2016 no Rio, vir pra brigar pela medalha.